Pinturas botânicas, diálogos da natureza, uma Verdiçaz de primeira qualidade. Estivemos lá, num lugar chiquérrimo, uma galeria da melhor qualidade também. E um coquetel finíssimo. Vamos ver? Um coquetel da melhor qualidade, uma exposição da melhor qualidade. Ao som do sax, um saxofone delicioso. Um ambiente de primeira. Aqui, diretamente do outlet, estamos aqui cobrindo essa matéria, que é importante sim. Esse trabalho inusitado dessas grandes artistas plásticas. Um coquetel finíssimo. Ruth Nascimento, você é a curadora dessa exposição? Sim, eu reuni aqui, tem mais de 100 quadros, todos de pintura botânica. Só flores e plantas. O motivo são plantas do Amazonas? Plantas do Amazonas, da Mata Atlântica, do Cerrado. Tem plantas do Brasil todo e de alguns lugares do mundo. Mas tem plantas que as pessoas nem conhecem. Quando vem a exposição, acabou até conhecendo. No momento, tem um desastre ecológico lá no momento. Como é que você se interessou por esse assunto? Há muito tempo, né? Eu já faço ilustração botânica há mais de 30 anos. Mas agora, então, é uma maneira das pessoas conhecerem e se interessarem mais pelas espécies, quando vem moldurada numa exposição, ou no calendário, numa camiseta. Isso tudo é ilustração e a arte que passa a natureza e faz as pessoas já gostarem, cuidarem e prestarem atenção mais nela. Como é que você convocou essas pessoas todas para virem aqui, esses outros artistas plásticos? São todos artistas botânicos, são todos, já foram alunos, são alunos. E tem muita gente no Brasil, muita gente boa que faz plantas em arte, assim, dessa maneira. Terminando aqui, a exposição é itinerante? Não, ela vai ficar só aqui no Botafogo Casa e Gourmet até o dia 30 de outubro. Tem uma outra ideia já próxima à exposição? Ah, eu estou gostando tanto do resultado, que ano que vem já marquei, que tem a mesma exposição para abrir a primavera. Quer dar uma explicadinha sobre os seus quadros? Mostra, mostra, Max, para a gente. Esse quadro aqui é o Pau Brasil. A gente tem o nome do Brasil por causa dessa planta. E aqui tem ela, pouca gente sabe que tem flor e que tem um perfume delicioso, Pau Brasil, e é uma árvore. E é o nosso Brasil, que está aqui representado. E ali? Ali? Aqui é o caju, é uma planta também bem brasileira, bem tropical. Então o desenho... Aqui é uma prancha científica, porque tem os detalhes das florezinhas que tem um centímetro de tamanho, e elas são ampliadas, e feito todo o detalhe científico dela num quadro só. Lá em cima? Lá em cima é uma orquídea da Mata Atlântica e uma espécie de catleia. Aqui em cima é teu também, né? É teu. Sim. Lá em cima é uma bromélia nossa, brasileira, e também da Mata Atlântica. Você ama as plantas? Eu amo de paixão, porque nós somos plantas no fundo também, porque a gente é um elo dessa cadeia toda, e como os insetos, os mamíferos, as borboletas, os peixes, tudo é natureza, e tudo está importante um quanto o outro. Está feliz hoje? Nossa, é muito bom ver essa realização de tanta gente fazendo tanta coisa bonita, é um orgulho. Está um ambiente lindo, um coquetel maravilhoso, e um sexo da... um sax, né? Não é sexo. Um sax da melhor qualidade. Está uma delícia. Todavia, muita elegância, né? A natureza é muito elegante. Querida Dulce, você é gente carioca. Muito obrigada. Vamos em frente. Encontro aqui Mariana, essa linda, gracinha, zoologa, zoologa com as plantas. O que é que tem a ver? A biologia, né? A vida. Eu ilustro a vida. Você trabalha em que setor agora? Não, agora eu sou artista. Não sou bióloga já há muito tempo. Plástica? É, artista plástica. Aquarelista só. Com tinta você trabalha? Não, só aquarela. Aquarela? Só animais. Doméstica ou não? Não, doméstico não. Só animais selvagens. Eu gosto. O meu encanto é o cerrado. Eu ilustro principalmente o cerrado. Bichos e plantas do cerrado. Quem dá mais trabalho? O homem ou o animal não doméstico? Com certeza é o homem. Você tem experiência nisso, minha filha? Parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho talvez não tão bem numerado, mas é importantíssimo a nossa zoologia hoje em dia. Parabéns mesmo. Obrigada. Um coquetel da melhor qualidade. Uma exposição da melhor qualidade. Ao som do sax. Um saxofone delicioso. Um ambiente de primeira. Aqui, diretamente do outlet. Estamos aqui cobrindo essa matéria, que é importante sim. Esse trabalho inusitado dessas grandes artistas plásticas. Mário Capeluto é do portal Saber Cultural. O que é o portal Saber Cultural? É um portal internacional onde abrigamos obras de artistas do mundo inteiro. Obras renascentistas, obras de artistas brasileiros. São mais de 200 países que veem o Saber Cultural. Mil visitas dia. Loucura. Bem visitado, hein? Bem, são 10 anos de estrada. E é um portal que tem ônus lucrativos apenas pelo amor à arte. Foi feito com carinho e dedicação. Quem quiser, como deve contactá-lo? Ah, pode entrar pelo Saber Cultural em qualquer plataforma. E logo, logo vai ter meus contatos. Sucesso no seu trabalho, hein? Obrigado. Obrigado também pela exposição que está maravilhosa. Essa exposição da Thais aqui com temas botânicos. É espetacular. Lúcia Fonseca, presente aqui. Expondo aqui também. Lúcia, qual o seu interesse para essas plantas? São de onde essas plantas? Essas plantas? Olha, eu vou te dizer, são da minha infância. Bonito. São aquelas ali. São as plantas que tinham na minha casa e que eu tenho pintado. Moela abrindo ao meu lado, esta mulher chiquérrima, elegantérrima, linda, olha só a imagem dela. Você é autora desses quadros? Sim, os quadros. E mais aquele outro que está ali. Você se interessa por plantas sempre, flores? Sempre, e eu gosto muito de ir para a Amazônia. Eu tenho uns trabalhos, mas não estão aqui. Os trabalhos que eu pintei lá. Já fui sete vezes na Amazônia. Com a Dulce. Um bar que a gente vai ficar dez dias dentro do barco. Um passeio maravilhoso que eu recomendo para todo mundo. Mesmo para quem não pinta. Só de você ficar vendo as plantas e para numa aldeia de índio. Vai ver pesca-piranha. E eu vou para ver a natureza e gosto muito de pegar plantas exóticas. Daquelas plantas que você não encontra no Rio de Janeiro. Falar com a coordenadora de evento é que sabe tudo do evento. Como é que começou essa ideia brilhante? Todo mês a gente faz as exposições coletivas aqui na Pop Art, no Shopping Casa Gourmet. E esse mês agora, em comemoração à primavera. A gente está fazendo aí essa coletiva com a coordenação com a curadoria da Dulce Nascimento. Que é a ilustradora botânica. A Dulce é uma referência, um dos grandes nomes da pintura botânica no Brasil. Então a gente reuniu esse time de artistas fantásticos que fazem um trabalho de aquarela botânica. E a gente está aqui hoje com muita alegria recebendo esses convidados todos que vieram aqui prestigiar os artistas. E a exposição vai ficar aí até o dia 30 de setembro. Perdão, 30 de outubro. Para quem quiser vir aqui visitar, a gente espera todos vocês. Tá bom? É isso. Agora o resultado foi o que você esperava mesmo? Essa fluência de tanta gente? É, a gente faz a nossa divulgação, mas a gente realmente teve um público assim, as pessoas do shopping, as pessoas... A gente faz divulgação na rádio, muita gente veio, né? Muita gente dos grupos de paisagismo, do Jardim Botânico, de vários ateliês do Rio, que participam de eventos e feiras culturais também. Então a gente teve a presença de pessoas muito importantes, artistas plásticos, arquitetos, decoradores. Foi muito bacana, muito gratificante. Vai ter um próximo evento? Sim. Pode falar para a gente, primeira mão? Olha, todo mês a gente faz exposições coletivas com artistas do Brasil todo, né? Aqui na Pop Art, aqui no Shopping Casa Gourmet. Então a gente sempre está trazendo novidade para o público, não é? Então sempre vocês vão chegar aqui, vão ter novidades, coisas diferentes. E é isso, trabalhar com arte. Eu sempre digo que é um privilégio que a gente tem, porque a gente trabalha com o lado bonito da vida. É o belo, é o gostoso. A gente se encontra sempre para comemorar o lado bonito da vida. Porque hoje você liga muito jornal, a TV, você vê tanta notícia triste, tanta coisa ruim. E quando a gente trabalha com arte, a gente só vê coisa boa, coisa bonita. Cada um se expressa de uma forma bacana, né? Então a gente trabalhar com arte, para mim, é um prazer. Porque eu acho que eu trabalho com o lado legal, o lado bacana da vida, entendeu? Então eu sou muito grata. Pois é, Art Gallery. Você ainda não viu? Venha, ainda tem tempo de ver, né? Ainda pode ver aqui no Shopping, quase em frente ao Rio Sul. Facílimo. Venha, você não vai se arrepender. E como estamos terminando a primavera, daqui a pouco é verão, é um clima de flores, é um clima de paisagem, é um clima lindo. Venha, precisamos de você aqui, você vai se divertir. Viva a cultura do nosso país.